O tempo passa Tende a dizer Às vezes acontece exatamente O inverso O inverso Eu tenho visto Que nessa vida de sucesso muita gente Vive infeliz Que pra se destacar entre os demais O orgulho é quem diz Com atitudes de quem é superior Aos seus irmãos Mas lendo a Bíblia eu aprendi Que isso não tem nada a ver Pois na verdade o segredo do sucesso É descer É descer com humildade É seguir fazendo bem E reconhecer que nessa vida Ninguém é melhor do que ninguém Eu reconheço Eu reconheço Que não sou nada Que Deus é tudo Na minha vida Eu reconheço Eu reconheço Que sou carente Sou dependente Da sua graça Eu reconheço 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 Que não sou nada Eu reconheço 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 Diante do Senhor Eu reconheço Eu reconheço Eu reconheço Eu reconheço